Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo bem? Eu sou Gabriel Curti e o GPAs 10 de hoje, edição noturna, é comigo. Eu vou falar de um assunto que sempre gera muita repercussão, que é a troca de gerações, em qualquer esporte que seja. E na Fórmula 1 não é diferente. Eu digo que a gente está muito bem servido desses novos pilotos que vão ser os futuros campeões da Fórmula 1. Assim como foi o GP do Brasil do ano passado, em que o Max Verstappen teve aquela atuação épica, passando um monte de gente numa pista completamente sem condições, uma pista completamente molhada, e o Esteban Alcon também foi super bem, guiando uma Ménor, o GP dos Estados Unidos esse final de semana também foi bem emblemático nesse sentido. Max Verstappen, de novo, deu um show. Largando lá longe por causa de uma punição, ele foi passando vários pilotos na largada, na primeira volta, durante a corrida, passou carros mais lentos, passou carros intermediários, conseguiu passar gente do pelotão da frente, só não foi para o pódio porque acabou punido por passar por fora da pista o Kimi Raikkonen na última volta. Sobre a punição, eu acho que foi justa. Na verdade, eu acho que o Verstappen mereceu a punição, mas acho que vários outros pilotos também mereceram por fazer exatamente a mesma coisa em outros pontos da pista. Então fica um pouco faltando a coerência de só o Verstappen ter sido punido. Mas isso não apaga de jeito nenhum o brilhantismo que foi da prova dele, do quão talentoso ele é, e de mais uma vez ele provar que ele vai ser campeão do mundo um dia, quando ele tiver um carro a nível de qualquer outro, da Mercedes, da Ferrari, quando ele tiver nesse nível de carro, ele vai ser campeão do mundo. Então o Verstappen já era um nome consolidado, mas de novo nesse final de semana ele provou seu potencial. E outros dois pilotos dessa nova geração deram um verdadeiro show em Austin. Brigando por posição, inclusive. Foi Esteban Ocon, de novo, aparecendo muito bem com a Force India. O menino faz uma temporada fenomenal. Ele está atrás do Pérez na classificação, é verdade, mas ele vem cortando essa diferença, ele vem largando na frente do mexicano já nas últimas provas. Vem largando muito bem. Teve corrida que ele apareceu em segundo na primeira curva, na verdade duas vezes ele fez isso. Na última prova ele já estava em quinto na primeira curva. Então é um piloto que tem um ritmo muito constante e se defende como poucos no grid. Apesar de ser tão jovem, Ocon já tem uma cabeça muito boa para entender as situações da corrida, para entender o carro que ele tem. E nesse final de semana ele segurou o Sainz com uma maestria impressionante, que mostra que mesmo quando a Force India não tem verdadeiramente o quarto melhor carro do final de semana, ele consegue fazer com que a Force India fique como a quarta melhor equipe da etapa. Então o Ocon também, além de tudo, ele é atrelado à Mercedes, eu não tenho a menor dúvida que ele vai chegar à Mercedes um dia e que muito possivelmente vai ser campeão do mundo, vai ser talvez o grande rival do Max Verstappen nos próximos cinco, dez anos até, porque eles ainda têm uma carreira muito grande pela frente. E o Sainz, mesmo não conseguindo passar o Ocon, teve uma estreia de luxo pela Renault. Ele já vinha fazendo um ano muito bom com a Toro Rosso, muito além das expectativas do carro. E agora estreando pela Renault, a gente sabe que estrear por uma equipe nunca é fácil, ele teve uma estreia muito sólida, conseguiu classificar bem, largou bem, foi para cima do Pérez, não tomou conhecimento do mexicano, que é um dos pilotos mais complicados de ultrapassar, no pelotão intermediário. Só não passou o Ocon porque o francês foi muito inteligente e conseguiu segurar a posição no Sainz, principalmente numa volta em que o espanhol atacou várias vezes e o Ocon se defendeu muito bem. Mesmo não passando o Sainz, o Ocon, o Sainz mostrou que ele tem muito talento de novo. Ele mostrou que se ele tiver um carro de ponta, ele também vai brigar por vitória, por pódio, quem sabe até ser campeão. Então esses três, para mim, são os grandes nomes da nova geração, que garantem que a Fórmula 1 vai estar bem aí nos próximos 10 anos, quem sabe, até 15. E não são só eles, né? O Pascal Verlein, que hoje guia a Sauber, que é um carro muito lento, tem um futuro muito bom pela frente também, é protegido pela Mercedes, quem sabe pode estar na Williams no ano que vem. Tem o Pierre Gasly, que vai, de fato, agora começar a carreira dele na Fórmula 1, ele teve duas corridas só com a Toro Rosso, vai fazer essas provas do final de temporada. Um pouquinho mais velhos do que ele, o Stoffel Van Dorn, que depende de uma melhora da McLaren, que pode acontecer, e aí ele também tem talento de sobra para brigar lá na frente. Então, bons talentos e jovens não faltam, a Fórmula 1 está completamente segura para os próximos anos, a tal da Next Generation, que vem aí, é muito boa. Não é só o Verstappen, mas o Verstappen é a grande cara dessa nova geração da Fórmula 1. Valeu, pessoal! Esse vídeo não é para aposentar de jeito nenhum o Hamilton, o Vettel, o Alonso, que era mais que eles ganhem por 5, por 10 anos, mas a gente tem que pensar no futuro, né? Então, o futuro está garantido. Abraço!